DJ Subira The First Unit DJ Subira Money Com bebidas Fumo Tô só foco de bitch Continua com a Prum Ultimo Dreamback Para todas Essas Biche E aí É assim que funciona Não dá para rir Sempre aqui convivo Com todo esse wish Foco no início Estamos no meu Só morremos Quando chegamos no fim De novo na banda Trabalhos na triga Quem me levou Esse fee Não era suposto Para todo esse wish Acho que sofro De Autismo Sou muito diferente De esse wish Muito jovem Muito racional Chilo e councils Muita má vida Donde venho, isso seria normal Não era suposto, mas velhas carregam Tamas ficam loucas, bandido e legado Tudo no sigilo, meu mundo é bisco Chilo e beats, muita má vida Donde venho, isso seria normal Chilo e beats, muita má vida Onde venho, isso seria normal Eu não confio neste wish Com a menina, baby, mesmo sem lei Bofo, se liga, só falando em respeito O mesmo respeito, meus manos carregam Alguém vai forte pra todo este wish Minha vida é censura, sou malha dura Por isso, não ligamos para este wish Minha vida é censura, sou malha dura Por isso, não ligamos para este wish Mami, você pergunta de onde vem o mano Nem eu digo pra ela, nem nada ilegal Só que eu mato beat pra criar um hit E fita em cada feat, que isso não é normal Eu sei que essa fama já está cheira a mão Criar um novo flow que mesmo é assim, meu irmão Sei que vais dizer, tô a cantar de ilusão Mas tu nem tem noção, filho do beat, refém Manei na mesa que nos dá muito bem Sempre focado e firme com a minha gang Sou filho da rua, J.M.G também Mais uma cacete pra alegrar o game Eu botei play na faixão, mas ninguém não dança Tá tudo em 3D, amoroso, desbasa Mas não estrago nada, safo a zonada Ei, bem muita carga e quem mata e pula Vamos brados Comidas real? Porque vai Quando cobrado O que o Flamengo Criar um Coci Pai Eu sou falado com respeito.